Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, não sei mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E vamos falar um pouquinho sobre as minhas primeiras 10 horas aqui no Diablo Imortal Bom gente, eu sou um jogador muito antigo, eu jogo Diablo 3 há muitos anos, eu joguei 6 ou 7 anos sem parar E aí depois de 7 anos, comecei a jogar um pouquinho, paro, tá, pra brincar E eu tenho um pouco mais de 10 mil horas no Diablo 3 Então eu vou fazer uma comparativa aqui, pra um jogador como eu, veterano, que tem 10 mil horas, um pouco mais né, mas não vou falar nada não né E com 10 mil horas Diablo 3, e essa comparativa com o Diablo Imortal, que eu estou aqui nas primeiras 10 horas Bom, eu estou aqui no meu nível 36, beleza, e já consegui alguns itens, tá Nos meus itens, aqui ó, deixa eu clicar aqui pra vocês verem, opa, aqui não, é o outro, aqui nessa minha mochilinha, tá Então eu estou com o Demo Hunter, então eu devo ter lá acho que umas 3 mil horas de Demo Hunter no Diablo 3 Então o que eu quis fazer, eu quis jogar com o Demo Hunter, porque é o que eu mais joguei no Diablo 3 Pra ter uma comparativa com relação a jogabilidade, as magias né, com relação ao próprio Diablo Imortal Gostei muito tá, gostei bastante, tem uma cadeia aqui de habilidades tá, que é onde você pode estar trocando, você pode pôr aqui ó, tá vendo A posição, esse aqui seria o tipo, né, 1, 2, 3 e 4 mouse do teclado, tá O legal é que o Diablo 3, ele só tem só pra versão, a versão PC Mas o Diablo Imortal, ele foi voltado pra celular, a princípio né Mas agora está disponível pra gente estar jogando também de graça no próprio PC Então, parece que é um emulador né, ele tem umas imagens um pouco maiores do que ele está acostumado né Mas é a temática desse, dessa maneira, porque o pessoal tem que jogar no celular também, tá Então, a princípio também dá pra jogar, o seu amigo no celular de você também está jogando PC, você joga um junto Isso que eu achei interessante, tá Essa, gostei da história, né Ele tem uma história meio paralela, tá, no próprio Diablo 3 Tem, parece que você tem um complemento, tá, se você vem aqui nos NPCs, tá Você tem um outro, cada NPC aqui tem um serviço, tem um ferreiro, tem um artesão, tem um joalheiro Que são coisas que já tem no Diablo 3, tá Então eles trouxeram essa pegada pro nosso próprio, ó, aqui eu vou pegar a reciclagem aqui, ó Vou reciclar os Istens, né Pronto, virou, virou um material pra mim Beleza, tá Aqui, aqui no cantinho você tem as missões, né As missões primárias e secundárias, você clica aqui, ó, tá E você vai direto pra missão, ó Vou ficar aqui, ó, peraí, opa Aqui, ó Ah, tá Aí eu clico aqui e vou pra missãozinha, tá Então ele vai me mostrando os lugares Eu não vou entrar em detalhe tudo que tem aqui Porque eu ia fazer só uma comparativa com relação às primeiras horas Tem uma ressalva, né Que o pessoal, tá muita gente rateando, xingando Porque ele tá muito pay to win A princípio, pra jogar contra, como ele é PVP e PVE A princípio, pra jogar no PVE Tá de boa, tô me divertindo Não sei se a minha opinião vai mudar daqui em 50 horas O que é a ideia é fazer um vídeo pra vocês De 10 horas jogando o Jabba Imortal Depois com os 5, 50 horas E aí a gente vai trazendo o conteúdo deles Se você achar que o jogo é interessante Beleza Só que tem um porém, né O que assusta é quando você entra aqui numa lojinha, tá Você entra numa lojinha aqui, ó Lá de cara já vem aqui, ó Né Te dando aqui já a opção de comprar por 4 reais Né Alguns itens, tá vendo, ó Entre eles esse Esse orbe aqui Roxo, né Que eu vou mostrar pra vocês o que seria esse orbe roxo Se eu vir aqui na moeda, tá Então os orbes eternos, né Que são esses Essas Essas bolinhas aqui, né Esses roxos Eles te dão uma vantagem enorme no jogo Com relação a você ter mais itens pra receber com menos tempo Isso que eu percebi, tá Platina também aqui Essas platininhas Bom, essa platina aqui, ó Tá vendo, ó A princípio, tá vendo, ó Eu já consegui 3 platina Porque eu tô jogando free to play, tá Na visão free Então num dia Eu consegui aqui, ó Tá vendo, ó 300 platinas, né Não sei o que eu vou fazer com elas daqui a pouquinho Porque eu já tô no comecinho ainda, né Tá Mas a princípio isso aqui, né Ó Pode comprar aqui, ó Passe de batalha também, tá vendo, ó 84 reais Só que tem aqui umas coisinhas caras, hein 549 Bom Vamos ver daqui, né Daqui 40 horas, né Como vai ser a minha visão Com relação ao próprio Diablo Imortal, tá Então umas coisas bacaninhas Vamos ver, né Eu achei Bom Eu achei interessante a temática, tá Pra gente estar jogando Se divertindo Como ele tá grátis, né Pra No meu caso Eu tô Eu entrei na batonete Baixei Tô jogando free O celular também Acho que ele tá de graça, tá Então Achei uma maneira da empresa Tá ganhando dinheiro Mas também Não pode isso também, rapaz Fiar a faca aqui A gente é brasileirinho, né Rapaz Dinheiro aí de que é desconto É muita coisa, tá Então Minha opinião sincera É que eu gostei Ainda mais que tem aqui Na cidade também Tem vários players Que pode estar jogando com eles Jogando juntos Chamando pra PT E tal Eu não vou me arriscar no PVP Porque ainda Não sei como que é Essa temática, né Mas eu gostei muito Se eu vir pra uma missãozinha aqui Deixa eu vir aqui Olha a câmera Se eu vir aqui Vou pra minha missão Deixa eu mostrar só rapidinho Pra pode filmar Pra pode finalizar aqui Olha Deixa eu ir lá pra 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 um lugar Que possa ter uma Uma série Olha, tá vendo que legal Uma série de Uma jogatina Olha Ele carrega rápido Tá vendo aqui, ó Tem até uma coisa Que te ajuda você aqui Tá vendo, ó Uma pegadinha aqui Tá vendo, ó Eu posso minimizar isso aqui Tá E aí você sai, ó Aqui são outros jogadores Não sei em que ele tá batendo Ele diz auto-kill Oxi, auto-kill Pra aí Não era pra lutar você agora, não Oxi Oxi Eu tô batendo Com o auto-kill Já Não era a miss Que ia fazer, mas Estamos aqui Numa luta Contra o auto-kill Não esperava Que seria agora, né Mas Só pra você ver Como funciona A jogatina Aqui, ó O que é interessante Que eu percebi, tá Tem um lance Aqui Que seria o seguinte, ó Ó Chuba de vingança Não te vou adiar Pro gosto Aqui, entendeu Aí tô jogando Que eu assisti né Pra matar ele Tá Tá Tô atirando ali, ó Esse tiro aqui Que ele dá um curo Tá vendo, ó Opo, opo Outros que tinha lá Aqui, ó E elas estão batendo Batendo o balanete Tá vendo, ó Opo, opo, opo Que é, ó Que é isso Opo, opa Opo, opo 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 Não tem intenção de matá-lo Legal É, ó Ok, vou colocar aqui Bom, seguinte E tem um drop Tá vendo aqui, ó O legal Sabe o que é o legal Aqui, ó Ele pega automático O legal que eu achei interessante Que você pode No Diablo Coisa que não tinha no Diablo 3 Né Você tem aqui Uma forma De você estar Tipo, peraí Fazendo Uma seleção Do que você quer Ah, tá Beleza Bom, pra não ficar Extento aqui o vídeo O que eu achei interessante Você tem uma história Principal do Diablo 3 Né Diablo 1, 2, 3 Tem uma história O Diablo 3 Tem uma história O Diablo Imortal Ele segue Uma história Paralela A história principal Tá Com mais alguns personagens Mas Seguindo o mesmo enredo Isso a princípio Que aqui, ó Eu joguei, né No Diablo 3 Então Isso aqui seria Como se fosse O nosso Ato 2 Né Que é aquele mundo de areia Que tem os Otumkel Tem aquele O... Tal Racha Aquela sinergia Tá, então Eu não vou falar um pouquinho Sobre o que eu estou fazendo Aqui agora, né Pra não estragar Depois a... A... Quem nunca jogou Mas O meu conselho é Vale a pena jogar? Vale Ponha dinheiro Não ponha dinheiro agora Porque é o seguinte O que pode acontecer? Como ele tá Esses Orbs, né Azul lá São muito caros Se a comunidade Começa a reclamar demais Eles vão baixar o preço E tem que ver até onde Né Até onde a gente pode ir Jogando Free to play, né Sem pôr nenhum dinheiro Então A princípio Essas 10 horas Não me atrapalham em nada Tô me divertindo bastante E não puse nem o real Se mais pra frente Ficar um pouco chato Fala, gente Ó Desiste Que depois o jogo Fica meio cansativo É muito caro Então a gente vai Tá conselhando vocês também Tá Então A princípio Gostei Sou jogador veterano Indico vocês A estar jogando Nosso velho diablinho Aqui Também na Comunidade do celular Né Primeira vez Né Fala, gente Então Desiste lá aqui no vídeo E Vou trazer depois Conteúdo também Pro nosso diabo imortal Se for bom, né Se for bom Se for bom Desiste lá aqui no vídeo E até mais, gente Valeu Até mais Tchau